Fala galera, tranquilidade total, ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos com Resident Evil 4 Ultimate HD Edition até a Capcom, decidi lançar um novo, né? Mas tudo bem, vamos lá, cara. Bom, pra quem não se recorda, essa parte aqui é aquela parte do mercante. Na verdade, nós matamos o Deolago agora há pouco e vamos lá, velho, vamos fazer a boa. Ok, já começa empurrando isso aqui pra cá. Eu não sei nem por que eu tô falando assim, até porque eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer aqui. Beleza, mais algumas piscetas, o que é muito bom. Piscetas é bom e eu gosto pra caramba, velho. Vamos empurrar essa outra caixa aqui, nós vamos achar alguma outra peça da nossa máscara. Alguma coisa do gênero, não me recordo exatamente o que é, mas tudo bem. O que nós temos aqui? Mais piscetas, piscetas, como disse, são bem-vindas. Olha lá, cara, aí sim eu dou valor, hein? Piscetinhas, da hora, eu gosto. Piscetas, não me entendam mal, cara. Ai, rola muitos comentários, só uma vez que o Smar fala piscetas eu entendo outras coisas. Cara, mas que mente poluída essa sua, que loucura. Bom, aqui atrás tem mais algumas coisas, então vem aqui, quebre. Sério que eu não quebrei você, velho? Que coisa, não? Ok, a munição de handgun vai ser interessante agora nessa parte, cara, porque nós teremos vários e vários e vários inimigos. Aliás, nós vamos ter um inimigo especial, que logo logo não vai ser tão especial assim. Na olhada nas coisas que nós podemos vender, TMP é bom pra caramba, a gente vende tudo, beleza. Deu duas mil piscetas, que loucura. Spinal, temos uma. O Gold Bang, go. É bom, cara, é bom. É. Olha isso, eu não tenho nada, meu Deus do céu. Tune up, shotgun, rifle, punisher. Ah, handgun tá aqui piscando, mas não tem nada também. A punisher, ela fica legal depois, cara, então, sei lá, né, se você tiver afim, vai tunando ela aí, que o exclusivo dela faz com que você atravesse cinco inimigos com um tiro. Cara, então em grandes aglomerações você vai se dar muito bem. Vambora, cara, agora sim, vamos chegar até onde devemos chegar, cara. O grande problema nessa parte é que começaram a aparecer as plagas, tá? Então, fica ligeiro com isso aí, porque senão você vai acabar se ferrando legal. Bom, dá pra você pescar aqui também, então se você quiser pescar de fato, faça a boa. Beleza, vamos lá, cara. Eu tenho que passar isso aqui tranquilamente, velho. Eu já consegui fazer isso um dia, por que que depois de tantos anos eu não vou conseguir novamente? Treino, imbecil! Ai, vamos lá, subindo. Aqui vamos ter uma estratégia bem tranquila, tá? Aqui você pode fazer de duas formas. Ou você mata esse cara na base do tiro, ou você lança uma flash na cara dele. Eu recomendo você matar na base do tiro, velho. Vamos deixar as flechas pra quando tiver, sei lá, duas plagas, tá? Beleza. Corra até aqui o final do corredor. Pegue lá o seu rifle. Mire na boca do maluco. Colateral, colateral. Anei ferrando, né? Ele vai deixar as cinco rupicetas, mas não acostuma que é só o primeiro, tá? Ah, tio, sai pra lá, mano. Você me odeia? Eu te odeio. Esse cara aqui já não deixou nada, olha que filho da lontra, né? Mas tudo bem, vamos lá. Pegando pistolinha e let's fucking go, galera. Essa parte aqui em si vai ter muitos inimigos, cara, muitos inimigos. Então fica bem ligeiro. Existe uma grande possibilidade, de fato, dos inimigos terem a porcaria da plaga, tá? Então, paciência. Let's go. Plagas, malditas plagas. É a parada que mais irrita, de fato, aqui no Resident Evil 4, mano. Ah, se eu não me engano, por aqui tinha alguma coisa. Ou não, né? Às vezes tem um ninho de passarinho, mas eu não vou... Mas eu não vou ficar procurando, não. Demorei um pouquinho pra postar vídeo, né? Eu tava esperando o feedback subir um pouquinho. Quando dá mais ou menos 300 likes. Ah, essa vai ser a única vez que você vai ver isso. Então eu tô esperando dar uma média legal de likes pra eu poder tá soltando outro vídeo. Let's go, velho. Let's go. Caracas, o maluco é sniper. O maluco é sniper, velho. Na boa. Ok, deixa eu combinar isso aqui. E utilizar isso aqui. Nossa, eu nem sei de onde é que veio essa machadada. De novo. O cara tá aqui cima. Desce aí, ô filho da puta. Nossa, mais uma... Olha isso. Vou barro pra tudo quanto é lado, velho. Ai... Não me recordo muito bem dessa parte, mas eu sei que nós temos que fazer algumas coisas pra modificar o curso da água. Vamos lá. Isso aqui é bom. O que nós temos? Pisseta, munição. Beleza. Na real, eu tô precisando de ervas, cara. Se você quiser mandar algumas ervas aqui pro Manoelismar, eu ficaria muito, muito agradecido. Beleza. Vamos nessa. É, aqui não tem jeito. Vamos meter bala aqui nos esquemas. Eita. Eita! Beleza. Tem mais um? Não lembro se tem mais um não, mas vamos já passando aqui pro outro lado. Ok. Bom, o ideal é que nós... Olha a outra parada aqui. Beleza. Não necessariamente você tem que acertar a corrente, tá? Eu tô acertando a corrente, não sei nem porquê. Ah, vai vir muito inimigo daqui, velho. Ali já tem um... Que isso, cara? Tá dando slow no game? Tá rodando a... Quantos quadros isso aqui? A 45 agora. E o jogo começa a dar low. Ah! Mas que estranho, velho. Fala sério. Nossa, que bugado isso aqui, galera. Que loucura. Tudo bem. Vamos passando aqui pro outro lado. Ainda tá 59 frames e aparentemente tá lento. Isso. Os caras lançam o game 200 vezes e adivinha? Ele vem bugado. Que delícia, né? Ok. Vamos mudar aqui o curso d'água, como eu falei pra vocês. E fecha-se a barragem. Olha que coisa maravilhosa. Faz um desvio no rio. Bem tranquilo, né? E cessa-se a água ali. Perfeito, cara. Agora, na real, é o momento ideal pra você tá utilizando a shotgun. Recomendo fortemente que você fa... Será que tava gliteada aquela parte ali, mano? Por isso que ficou lento. Estranho, porque agora tá rodando a 57 frames, 2 frames a mais e tá bem melhor. Eu, hein? Vai entender esse game, brother. Vai entender esse game. Não! O que que eu fiz, cara? Era pra dar... Ai, meu Deus. Nossa, cara. Por que que você fez isso comigo? Tudo bem, tudo bem. Vamos esperar os caras aqui desse lado. Eu acho que é uma boa estratégia isso. Só arrastar aqui um pouquinho. A Punisher... Eu tive que dar um tiro, velho. Na boa. Que maldição. A Punisher seria interessante aqui nessa parte. Vou voltar pra shotgun. Para! Para de atirar, cara. Atirar. De jogar coisas em mim, hein? Beleza. Uma pá de nego caiu ali embaixo. Excelente. Vai, pro limbo! Ótimo. Infelizmente, nós perdemos os itens aqui dos caras. Eu acho que se você for um pouco mais rápido, você vai conseguir pegar todo mundo aqui. Se bem que eu acho que ainda vai vir uma segunda horda de inimigos. Não sei. Vamos dar uma olhada. Vamos subir aqui? Tem um esquema interessante. No caso, um esquema interessante é igual um barril. Quem esconderia uma erva num barril, cara? Eu sempre me pergunto isso, mas enfim. Let's go! Let's go! E aí, galera? Nossa, eu sempre achei que dava pra entrar aqui. Só que não. Olha lá o que que eu peguei. Round Insignia. Excelente, cara. Muito obrigado por isso. Rodrigão. Beleza, ela já deixa o know-how aqui pra gente, né? Volte para a igreja, seu bossal. Ali na igreja nós vamos encontrar... Nossa, cara, eu tenho medo dessa parte. É feia! A parte aqui é feia. Tem alguns morcegos, tá? Eles chupam a sua vida. É basicamente isso que acontece. Não! Eu esqueci de um detalhe, cara. Nós vamos enfrentar o elo gigante agora. Meu Deus! Eu não tô psicologicamente preparado pra isso. Sério, velho. Nossa! Nada bom. Nada bom, galera. A casa caiu, velho. A casa caiu. Recomendo fortemente que você dê um save aqui, tá? Vamos falar com o mercante pra ver se tem alguma coisa mais interessante aqui pra gente. Vamos ver o que que a gente vai conseguir vender. Ok, um ring da hora. Eita, foi mal. É, acho que é isso, né, cara? Devo ter deixado alguma coisa pra trás, o pessoal fica doido. Vou não olhar dando o que que tem pra comprar. Mapa do vilarejo, não quero. O scope, também não. Rocket Launch seria interessante, hein? Seria foda, cara. Vamos lá, vamos salvar aqui. Ok. Vamos lá, então, cara. Vamos enfrentar o elo gigante. Cara, o elo gigante é complicado, hein? Fala sério. Vamos lá. Recomendo dar um reload aqui em todas as suas armas. Principalmente na shotgun e no rifle, tá? O rifle tá no máximo. Cara, eu erro muito os botões aqui de tiro. Na boa, velho. Eu deveria... E tava no máximo a parada. Olha que vontade de me matar. Mas tudo bem, vambora. O elo gigante, então, é interessante que você tenha a shotgun e também o rifle. Ele já recarregado, tá? Porque nós vamos utilizar uma estratégia um pouco diferente pra tá pegando esse cara na porrada. Uma erva. Excelente, galera. Preparados? Vamos lá. Claro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mãe! Na boa, de onde tiraram esse boçal, cara? Alguém me explica? Olha só que cara horrível. Você é horrível, cara. Na boa, eu te odeio. Vamos lá, galera. Bom, nós não temos granadas aqui. Tudo bem, vambora. Ah, fode ali, ó. Aqui tem alguns itens, tá? Recomendo que você os pegue rapidamente. Toma cuidado, porque de vez em quando vai aparecer um quick time event, então você vai ter que estar apertando aí alguns botões. Nada demais, tá? Olha lá. Ih, ó. Otário. Não! Não pisa em mim. Passa embaixo das pernas dele. Isso. Perfeito. O cara fica... Ah, nossa, mano. Te odeio, na boa, chegado. Vambora, sai de perto. Fica ligeiro com o quick time event, mano. Se ele te acerta, tira muita vida sua. Muita vida sua mesmo. Ok, reload. Vambora. Eu tenho que dar várias e várias voltas aqui. E aí, truta, o que você tá querendo? Uhul! Hey, é aquele cachorro, lembra? Eu salvei o cachorro, cara. O cachorrinho vai ficar te ajudando agora. O cachorro chama a atenção do El Gigante pra você. Beleza. Alguns puritanos vão querer me matar, porque eu tô dando um tiro de pistolosa no cara, né? Eu sei, eu sei, galera. Existem melhores armas pra tá matando esse cara. Só que, ah... Sei lá. Vamos acertar a cabeça dele? Ai! Não! Caramba! Esse bolt action aqui que mata, né? Vai, cara. Coloca... Dá um tiro na sua bunda. Toma essa, seu noob! Beleza, galera. A plaga dele apareceu, tá? Nós teremos que fazer isso aqui mais algumas vezes. Recomendo fortemente que você dê um tiro na plaga. Pode ser com a shotgun também, tá? Klimby. Vamos ver qual vai ser o botão aqui de ação. Vamos lá, cut! Vai, Leon! Beleza, galera. Bem tranquilo, tá? Bem suave mesmo. Essa primeira parte aqui, ela é bem suave, porque, como eu disse pra vocês, o cachorro ajuda muito. Não! Não, 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 não. Vamos lá, botão de ação. Beleza, toma essa, cara. Que droga, né? Vou ter que utilizar uma vida aqui, o que, sinceramente, é uma pena. Vamos lá, combinar duas ervas. Perfeito, essa erva aqui já vai ser o suficiente. Cachorro, chama a atenção dele, velho. Poderia ter combinado essa, mas, infelizmente, eu vacilei. Uh! Uh! Meu Deus! Titio! Chama a atenção do cara, mano. Você é doido. Beleza, passar embaixo das pernas dele daqui. Vamos lá. Na cara! Brother! Titio! Sai daqui, truta! Êêêê, menino doido. Mano, para de correr pra perto de mim, cachorro. Ai, isso aí. Cara, eu tô cansado de gastar tiros de rifle em você. Perfeito, galera. Vou dar um tiro de shotgun agora. Climbi. Vamos lá. Cut. Ah! Caramba! Let's go! Vai, 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 vai! Ok, mais uma vez é bem provável que... Ok, o cara já morreu. Ótimo. É, porque, na verdade, a plaga explodia, né, velho? Que estranho. Ele não explodiu dessa vez. Bem bizarro. Bem bizarro, de verdade. Ok? Ah, achei que ia rolar um comando de ação aqui agora. Não teve. O que é bom. Porque, assim, a gente não morre. Ok. Abre-te, sésamo. Todas as portas abertas agora. Dá pra você fazer basicamente o que você quiser. O cara deixa, se eu não me engano, 50 mil. É isso mesmo? 15 mil? É, cara. Eu achei que era 50 mil, mas tudo bem. Bom, galera. Recomendo que você simplesmente dê uma olhada aqui, tá? Porque nós vamos ter muitas coisas. Por incrível que pareça, a TMP é muito boa pra matar esse cara, velho. Muito boa, de verdade. Então, se você tiver com a TMP aí, já faz a boa e mata ele com ela. Ok? Essa parte aqui é easy, cara. Essa parte é bem fácil, na verdade. Spiral, munição de shotgun. Perfeito, velho. Será que eu esqueci algum item por aqui? Provavelmente sim, mas eu não vou ficar procurando demais, não, galera. Vambora. Olha lá, mano. Que loucura, que loucura. Aqui vai ter alguns barris. Cadê o cachorro? O cachorro vaza na braquiara, né, velho? Não mostra, não, mas ele vaza, sim. Beleza. Portinha do mal. Vamos voltar, então, cara. Nós vamos sair aqui bem próximos da igreja, tá? Não sei se vocês se recordam, mas vão aparecer alguns inimigos novos aqui. Que seriam os cachorros, velho. Os cachorros são bem chatos. Let's go. Cadê eles? Nem chega perto, chega. Nossa senhora! São vários. Ai, meu Deus. Shake off, shake off, shake off. Sai, 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 sai. Sai, já. Morreram? Cara, vai pro limbo. Mas que maluco chato! Caramba, velho. Os caras... Parece que eles até ganharam uma roupagem nova, né? Ou eu tô bem louco? Acho que eu tô bem louco. Enfim, vamos dar uma olhada aqui. Eu não me recordo exatamente como que faz esse bang, velho. O que é uma pena. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Eu acho que era quatro... Quatro... Três... 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 No... 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 Yes... Vamos lá. Vamos lá. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês no próximo vídeo. Espero que todo mundo tenha gostado desse. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fiquem com Deus, claro. Quem acreditar nele, por gentileza, não deixe de avaliar, comentar e adicionar o salão brisca que a gente gostou. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal. Beleza, pessoal? É isso, então. Valeu. Tchau, tchau. Fui.